Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra, Underworlds Techniques. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons. Aqui nós vamos acertar esses seus bands de vez por todas. Como diz meu querido amigo Renatinho Queiroz, se o band fica fora, a menina vai embora. Então, se você não quer que a menina vá embora, acerte esses bands. Se você não quer que a menina vá embora. Na maldade total, meu garoto. Sim, são bands altíssimos. Então aqui, por exemplo, nós estamos na tonalidade de Mi Bemol Menor. E aqui é interessante conhecer essa escala. Agora minha guitarra está bem mais fácil, ela está afinada em Mi Bemol. Então, pensando aqui, eu penso na escala de Mi Menor Natural. Aí você fala, Gustavo, por que você faz free lessons em Mi Menor? Para facilitar você, meu garoto. Mas é claro, sempre estude em 12 tonalidades, beleza? Então aqui, pensando na escala, de forma horizontal, vai afinando seus bands pensando na escala, beleza? Então eu vou dar uma nota aqui, ó. Então eu bato a nota natural. E vem do band. Desculpa as caretas. Bend sem careta também não funciona, certo? Se você vai fazer um band agressivo, sem fazer uma careta de guitarrista, você não é guitarrista, certo? Então eu bato a nota natural, certo? No caso aqui, Si. Volto. No caso aqui, um tom. E busco Si novamente, esta. E busco Si novamente, esta. Certo? Eu acredito que é uma maneira bem legal de você exercitar junto com o backing track, beleza? Esta foi uma dica super curta, mas com certeza vai lhe ajudar bastante. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Gustavo Guerra, Underworks Techniques. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri